Jardim Europa tomado por bandidos, é isso? São várias as vítimas de roubo a residências? Rosane Ferraz abre o jornal trazendo mais informações pra gente. Olá, boa tarde pra você, Rosane. Boa tarde, Luciana. Essas imagens que mostram aí, minutos antes, segundos antes de uma família ser vítima aí, de uma tremenda violência, quando esses bandidos entraram-se em uma residência no Jardim Europa, renderam a família, a informação é que teriam colocado a arma na cabeça de uma criança de um ano, esses bandidos que deixaram essa residência, levando vários pertences. O delegado que investigou este caso está aqui comigo e fala pra gente agora, delegado Fabrício Flávio. Eu queria que você explicasse pra gente a sequência desse assalto, porque foi um assalto marcado por muita violência contra essas vítimas, delegado. Boa tarde, exatamente. É um crime bárbaro ali praticado contra essa família, né? Inclusive com essa situação de colocar a arma na cabeça de uma criança, ele ficou muito assustado no momento da abordagem. Esse crime ocorreu no Jardim Europa. A família foi abordada no momento que saía de casa com o veículo, foi abordada por três indivíduos que entraram armados, dois deles armados, fizeram bastante confusão dentro da casa, trancaram a família no banheiro, agrediram algumas pessoas e subtraíram diversos objetos, entre eles o veículo dessa família. O veículo foi recuperado, né, no mês de setembro e nós conseguimos identificar através das investigações que foram quatro autores, três deles maiores e um menor que praticaram esse crime. Então, o menor, o menor apreendido... O menor, ele faleceu no confronto com a polícia militar no mês de setembro, os outros, dois estão presos e um nós vamos representar pela prisão preventiva dele agora, nesse momento. Delegado, como é que foi essa questão deles monitorarem essa residência pra fazer essas vítimas? Bem, segundo os autores que confessou o crime, disse que já estava estudando naquela região ali, do Jardim Europa, Jardim Planalto, alguma residência pra fazer esse roubo. E eles perceberam que essa casa, essa família estava saindo, eles se esconderam atrás de um pé de coqueiro que tinha ali próximo, aguardaram a família iniciar a saída, então realizaram a abordagem e aí toda essa situação de trancar no banheiro e passar a agredir essa família. Imagina o momento de horrores que essa família viveu nas mãos dos bandidos. Exatamente, o relato delas aqui, toda vez que vem as fotografias desses autores, a família toda fica assustada, arrepia, assim. Então, inclusive, não quiseram vir dar entrevista, a gente já pediu pra narrar os fatos que aconteceram lá na residência, mas estavam muito assustados e não quiseram comparecer. Caso solucionado, então? Caso solucionado, nos próximos dias o inquérito é encaminhado, com o pedido de prisão preventiva realizado. Obrigada, delegado, pelas suas informações.